As nuvens do céu Foram levadas Pelo sopro do destino Esperando pelos olhos Cintilantes de outro dia Não vou prometer Uma eternidade Florida de sol Porque um dia eu sei Um dia a chuva vem Vem dançar comigo Na chuva Pode ser divertido Me concede uma dança Pois não há sujeito oculto entre nós Seus olhos Estrela não importa a estação É que nosso encerro inverno Imarca o fim da escuridão A aurora do teu sorriso Vem ser meu paraíso Vem ser meu paraíso Vem ser meu paraíso Uma eternidade Florida de sol Florida de sol Porque um dia eu sei Onde a chuva vem Vem dançar comigo Na chuva Pode ser divertido Me concede uma dança Pois não há sujeito oculto entre nós Teus olhos Estrela não importa a estação É que nosso encerro inverno Imarca o fim da escuridão A aurora do teu sorriso Vem ser meu paraíso Vem ser meu paraíso Vem ser meu paraíso A CIDADE NO BRASIL